Oi, boa tarde. Eu me chamo Maria Luísa, tenho 8 anos, moro no estado de Prapiá, Sergipe. Tenho o sonho de ser cantora, tenho o sonho também de ser uma veterinária de animaizinhos, porque eu amo animais. Tenho o sonho de ser uma youtuber muito famosa, e por isso que eu estou gravando, pois eu quero ser tudo isso. Eu também tenho o sonho de ser uma doutora, uma policial, mas nem tudo é possível, nem tudo é possível. Ter e acreditar, o que acontece? Mais um tempo, vai acreditar, você consegue, eu tenho muita certeza que você consegue, meu amor, você vai conseguir. Vocês são meus inscritos maravilhosos, eu amo muito vocês. Então é por isso que eu estou fazendo outros vídeos, explicando toda minha vida, tenho irmãos, minha mãe tem sintomas, tenho pai, tem uma avó, uma avô, uma outra avó, um outro avô. Também tenho, também tenho, também tenho, também tenho uma avó, um bisavô, um bisavô, um bisavô, um bisavô, um bisavô. Eu amo todos para minha família, especialmente vocês, vocês que são meus inscritos, amo muito vocês. Tá? Agora bora jogar. E essa ideia foi do meu pai, e espero que isso sirva, pois foi a ideia do meu pai, né gente? Foi a ideia dele, dele, ó, dele, listo, foi a ideia dele, para mim, para mim falar isso, para vocês. Então, eu agradeço a ele, e a todos vocês, que me seguem, meus seguidores maravilhosos, amo muito vocês, né? Bora começar o vídeo. Não quero ficar para ninguém, gente. Ela disse que ia vir já, já. Gente, essa é minha avó, né, minha outra avó, essa é minha bisavó, e nem minha outra avó, a avó da Aracaju. Depois eu estou na Aracaju, e não na própria A. Olha, eu aqui, pulando, agora cor roxa. Olha, que legal. Amarelo. Corre, miga. Ah, morre. É, gente, às vezes eu me estresso, mas tudo bem. Gente, eu também tenho uma inscrita maravilhosa. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Um beijo. E até o próximo vídeo, vocês inscritos maravilhosos.